E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui de volta com a nossa mãe espina solitária. E como vocês podem ver aí, nossa bebezinha espina já nasceu, já está bem grandinha e é muito arteira. Está brincando de morder ali, já está treinando para caçar. Vou levar ela aqui pertinho, acompanhar ela até o laguinho. E rapaz, e opa, e rapaz, tem um diabo gritando ali em cima. Caramba. Vamos levar a nossa bebezinha, né? Vamos cuidar dela agora o máximo possível. Vamos tomar todo o cuidado para a gente não ter uma surpresa ou acontecer alguma coisa. Quero que ela cresça, fique adulta, saudável. Seja uma ótima caçadora aí, igual sua mãe aí. Eu estou bebendo água por quê, né? É para motivar a filhotinha, para motivar ela a beber água. Isso aí, beba água com moderação. Água é vida, água hidrata, beba água. Daqui a pouco a gente vai ter que caçar, pessoal. A gente está com a fome baixa aí. E a gente também tem que abastecer o ninho. E pelo que eu vi, ó, escutei e eu não sei se... Parece ser chante, hein? Parece ser chante. Vamos lá dar uma olhadinha. Ih, rapaz. Caramba! Ih! Caramba! Escutou, tem um camara. Ah! Olha o chante ali, ó. Até agora, é. Parece que tem mais de um chante, hein? Acho que tem uma família. É uma família? Não. Ih, tem um diabo ali, ó. Ih, não! É o camara vindo, hein? Parece que o camara está vindo para cá. Rapaz. Está lá em cima bebendo água. Ih, ó. A outra aqui seguindo a gente. Estava acompanhando a gente. Arteira. Muita arteira, pessoal. A gente vai caçar. Eu quero ir atrás junto caçar também. Pequenininho já quer caçar. Calma, que você vai crescer. Vai ficar maiorzinho. Aí você vai poder fazer ótimas caçadas. Não, não. Não ameaça. Não ameaça. E aí, camara. Tudo bem? Não repare essa bebezinha espina aqui abusada, não. Fica tranquilo. A gente não quer te atacar. A gente não quer problema. Sem agressividade. Vamos voltar para o Ninho, baby. Ah, o camara foi embora, rapaz. Coitado. O camara deve ter ficado assustado, né? Caramba. Uma espina pequenininha daquele jeito ali, já me ameaçando. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Que isso. Vou deitar aqui perto do Ninho. Ih, rapaz. O camara aí está nervoso. Deitar aqui, né? Descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou ver se eu caço alguma coisa. Opa. Vou dar uma olhada depois ali com calma ali em cima. Vou ver o que tem mais ali por cima. Vou dar uma explorada. Pessoal, como vocês podem ver, né? A gente já está com bastante fome aí. Já está quase lá no fundo, meu. Nossa baby espininha está ali. A arteira, né? Acho que vou beber um pouquinho de água. Por mais que esteja cheia ali. Mas tem uma gotinha ali. Eu vou encher essa gotinha. Meu Deus do céu. Deixa eu beber água um pouquinho. A gente vai ter que caçar alguma coisa. Não sei. Vou ver se eu saio para caçar alguma coisa. Está vendo aí, pessoal? Como a gente beber água motiva o churote a beber também. Meu Deus do céu. Bebendo água também. Onde a mãe espina vai, a espininha vai atrás. É muito apegado a ela só, mamãe. Também era só as duas sozinha, né? Olha. Estou escutando shanties. Shanties. Ih, rapaz. Dois shanties ali. Caramba. Eu até tentaria caçar, mas dois shanties ia dar uma trabalheira. Vou mandar uma amizade para eles. Dessa vez vocês não vão virar lanche shanties. Opa. Lá em cima. Então os shanties estão indo embora por causa dos gigas. Será? Que eles viram os gigas de longe. Ih, rapaz. Filhote. Isso aí, filhote. Se esconde. Filhote desapareceu. Ainda bem. Esse filhote aqui é esperto. Filhote, se esconde. Os gigas estão vindo. Vou ficar aqui bem à mostra para eles virem. Tchau, shanties. Caramba, são dois gigas. Caramba. Eles já viram a gente. Não tem jeito. Saiu um daqui. Meu território. Caramba. Essa luta vai ser braba, hein? Dois de guia. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eles estão cada vez mais perto. Eles estão se afastando um do outro. Provavelmente eles vão dar ataque condenado. Cada um de um lado. São bem espertos eles, hein? Mas tranquilo. Tranquilo. Eu acho que a gente consegue sobreviver a essa briga. Pronto. Calma. Deixa ele chegar mais perto. Ih, rapaz. Vai ser brabo, hein? Ó, 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 ó. Grudei, 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 grudei. Opa. Toma. Toma. Toma, shika. Filha da mãe. Saiu do meu território. Toma. Toma. Grudei um. Toma. Toma. Filha da mãe. Foge, não. Opa. Ih, rapaz. Tá dando uma puta. Toma. Morre. Sai daqui, giga. Meu território. Sai daqui se tu quiser tomar as mordidas. Vai embora. O espino manda aqui. Dá um grito de comemoração aí. A nossa grande caçada. Agora a gente tem comida. A gente pode se alimentar aí, né? Botamos giga pra correr. Vai embora. Meu território. Cadê o... Cadê o... Não. Filhote... Ih, vai embora, giga. Vai tomar uma coça, rapaz. Que é meu território, meu ninho. Sai, filhote. Cadê o filhote? Bota a ordem, filhote. Bota a ordem. Manda aqui o espino. Vamos ser... Ih, eu tô andando aqui em gol. Um doido e com três gotas. Meu Deus do céu. Filhote, ficar deitadinho ali, escondido. Vou comer um pouquinho aqui. Pra eu me recuperar. Quer dizer, eu vou deitar, né? Pra me recuperar. Mas eu vou comer um pouquinho antes. Tem tanta necessidade de eu ficar comendo. Que a fome não tá tão ruim assim, né? Mas eu vou deitar aqui pra gente se recuperar. Ó a bebezinha fina. Tá bom. Agora a gente se recupera. Deita aí, bebê. Deita aí. Se esconde. Que agora a gente tá num momento bem perigoso também. Que a gente tá ferido. E pode aparecer outro carnívoro aí. E querer se aproveitar desse momento aí. Fica escondida. Ih, caramba! Meu Deus! O outro Giga morreu? É isso mesmo? Caraca, ele morreu lá em cima. Caraca, meu Deus do céu. Vou se recuperar aqui então, pessoal. E... Daqui a pouco eu volto aí quando eu estiver bem recuperado. Pessoal, como vocês podem ver aí, a gente já se recuperou aí da nossa batalha aí com o Giga. A bebezinha sobreviveu, ainda bem. Ela se escondeu, foi bem esperta. Tá de parabéns aí. A gente se alimentou aí, encheu nossa fome. A carcaça do Giga tá bem aqui. E, aparentemente, o outro Giga saiu correndo. E morreu de sangramento lá em cima, ó. Parece que os dois Giga na batalha, eles se morderam. E... E a juntou com a minha esmordida também. Então ele acabou morrendo de sangramento. Ainda mais que eu não deixei ele parar aqui por perto, né. Eu fui correndo pra ali, ameaçando ele. Tentando afastar ele o máximo possível aí do nosso território. No final de tudo, foram dois Giga. Nossa espirula... Ih, rapaz, ali! Rapaz, é uma manada de camara. Parece que a nossa mãe espina é uma heroína. Derrubou dois Giga. Caramba! Olha só, uma família de camara. Acho que estão vindo beber água aqui. Acho que não. Acho que eles devem estar procurando algum local pra eles fazerem ninho. Caramba, meu Deus do céu. Que isso, que bonita essa manada. Que isso. Ih, rapaz. Olha, acho que são três machos e uma fêmea. Vou passar aqui pertinho deles, ó. Vou mandar amizade. Amigo, camaras. Como é que vocês estão? E, rapaz? O bichinho tá nervoso. O outro deu um pisão ali. Que isso, não precisa essa agressividade toda, não, rapaz. Tô com a minha fome cheia. Amigo! Fiquem tranquilos. Tão bebendo água ali. Pessoal, como vocês podem ver aí, né? Passou já um bom tempo lá. Naquele lago onde a gente estava. A gente acabou lá com as carcaças aí. Cadê a filhotinha? A gente tem que ficar de olho nela. Ela já deu uma crescidinha. Tá bem maior. Opa, opa, opa. Quase caímos aqui. Vem, filhotinha. Fica sempre aqui na frente. A gente não pode deixar ela ficar muito pra trás. Vá andando na frente. Tá bom. Como eu já estava dizendo, né? A gente vai estar procurando aí, pessoal. Um outro lugar aí. A gente vai estar migrando aí. A gente vai estar procurando aí um lugar mais tranquilo aí pra gente estar vivendo. A gente precisa aí de segurança aí pra nossa filhote. E ali até então tava um lugar já muito movimentado. E tava escutando o rugido de outros apex. Então, pra nossa filhote aí crescer saudável e bem e segura. Lá não é um local muito bom. Então, a gente tá procurando outro lugar aqui. Olha só. Laguinho, mas não. Ainda não é o lugar que a gente quer. A gente vai continuar a nossa jornada aí com a nossa filhotona. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Muito obrigado aí por assistir. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho. Comente aí, deixe seu like, compartilhe. Falou. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.